E põe teu azeite em minha dor, restitui Leva-me às águas tranquilas, lava-me E refrigera minha alma, restitui E o tempo que roubado foi, não poderá se comparar A tudo aquilo que o Senhor tem preparado ao que clamar Creia porque o poder de outro amor pode ressuscitar Restitui, eu quero de volta o que é meu Sarami, e põe teu azeite em minha dor, restitui Leva-me às águas tranquilas, lava-me E refrigera minha alma, restitui Restitui, restitui 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 Um dos maiores exemplos, irmãos Que a gente vê através da vida de faraó Que o povo de Israel trabalhou no Egito por um longo tempo E quando é tempo que o Senhor diz É tempo de mudar, é tempo de viver O novo que eu tenho preparado Deus trouxe uma ordem a Moisés Diga a faraó que é para deixar o povo ir Mas o diabo, ele não fica feliz, querido Quando o Senhor dá uma ordem para mim, para tua vida E o faraó diz para Moisés Eu deixo o povo ir Mas vai ficar as crianças Vai ficar os animais Vai ficar tudo que o povo conquistou aqui no Egito E o Senhor diz para Moisés Moisés, eu disse que é para tudo E do Egito Eu tenho isso no meu coração, querido Aprenda isso O diabo sempre vai querer levar vantagem Sempre sobre a mim, sobre a tua vida Tudo que ele puder tirar, ele vai tirar Só que cabe a mim e a você A palavra de ordem já foi dada para mim, para tua vida, querido Aleluia O Senhor já disse que é para levar tudo Tudo que você trabalhou é teu Aleluia Os teus filhos são teus A tua esposa é tua O teu marido é teu A tua casa é tua Não é do diabo, não é do inimigo Ah, mas para mim, para o céu Se necessário é Eu vou largar eles para trás Deus está dizendo que é para você hoje Persevera Luta, busca Vai atrás Não deixa para o inimigo aquilo que é teu Aleluia É tempo, meu irmão De nós nos levantarmos Para a minha vida o diabo não tem vez Na tua vida ele também não tem que ter vez Levanta a tua voz Levanta a tua mão com autoridade Levanta o diabo hoje Queimado na tua casa Queimado na tua vida Chega Chega de levar a conversa do diabo para casa Aleluia Chega 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 de viver cansado Chega Ah, mas acabou meu dia Mas eu estou enfadado Eu estou cansado Chega, meu irmão A nossa vida é do Senhor A nossa vida é do Senhor A nossa casa é do Senhor O nosso trabalho A nossa empresa Aquilo que Deus nos deu É do Senhor Aleluia O diabo não tem direito a nada O que está reservado para o diabo É o lago de fogo É a condenação eterna Ele não tem direito sobre mim E sobre a tua vida Portanto, meu irmão Toma posse da tua vitória hoje Toma posse com autoridade hoje Declare a tua voz com autoridade hoje E nós vamos voltar lá O tempo que foi roubado É hoje que você vai lá no reino espiritual É hoje É hoje É hoje É hoje Ele é nova Sol Ele viveu nova É hoje Vai lá no reino espiritual É hoje É Deus É Deus É Deus Não é do diabo Não existe rei da peça Aleluia Não existe condenação Amém Aquele que está em Cristo Jesus Amém Não é mais condenação Amém Não há, não há, não há, não há Amém Sai do hoje indre a professora Amém Amém A espada é desempenhada A espada é desempenhada nessa noite Tudo que está amarrado na tua vida, meu irmão Toda a cadeia da tua vida hoje Eu declaro pelo poder no nome de Jesus Em nome de Jesus agora Seja cortado agora Agora Toda a paralisia da tua vida agora Agora Ei Nada vai ficar aqui O tempo que roubado foi Não poderá se comparar A tudo aquilo que o Senhor Tem preparado ao que clamar Creia porque o poder de um clamor pode ressuscitar Restitui Eu quero de volta o que é meu Sará-me E põe teu azeite em minha dor Restitui Lá da águas tranquilas Lava-me E refrigera minha alma E refrigera minha alma Restitui 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 Eu sei o que você perdeu Eu sei o que você perdeu, querido Mas foi de o Senhor de volta hoje Restitui Ela faz o diabo hoje E diz logo o que é meu agora Presta o meu casamento Presta a minha família Presta o meu casamento É meu amor e meu amor É meu amor e meu amor Restitui Hoje 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 Restitui, Senhor Restitui Restitui Restitui, Senhor Restitui Restitui Aleluia Restituição Para a tua vida Aploda o Senhor mais forte Como um vencedor Glória a Deus Glória a Deus, Glória a Deus Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus Se o que subiu foi assim, imagino que vai descer, irmãos Glória a Deus Pode tomar seu assento, em nome de Jesus Bom estarmos na casa do Pai, né? Mais essa noite Glorificar e exaltar o nome daquele que é santo Queridos Eu queria dar os avisos da casa nesse momento Dia 30 de março Teremos um evento aqui na casa E eu não vou falar o que é pra ver Porque sexta-feira a pastora falou e ela só ouviu voz de homem aqui Foi interessante o mistério Dia 30 de março O que vai ter aqui na igreja, queridas? Glória a Deus Então sua presença é extremamente importante, querido O Senhor estará entre vós Virá a missionária Silvana Silvana Terá aí também um grupo De fora Orquestra Esplendor Olha o nome, chique demais o negócio Então para as irmãs que Para as irmãs que ainda não fizeram as inscrições Faça, querida, ainda tem tempo A Aline está ali atrás A Fabiana também Não deixe de participar não, querida Estar em comunhão é sempre muito bom Tá Então elas estarão ali na porta Para venderem ali os ingressos Custa 10 reais No dia também vai estar vendendo Então, querida, não deixa de vir, não É bom estar em comunhão É bom ouvir falar Deus falar Vai ser um tempo que Deus vai estar tratando ali com as mulheres Os homens falaram que vão ficar ali do lado Mas glória a Deus Os caras que são curiosos demais Mas amém Deus é bom Então não deixa de vir, não, querida Deixa de vir, não Começará as 15 horas do sábado, dia 30 de março Faz uma forcinha Vem pra cá que Deus vai ser Deus tem algo diferente nesse dia Para as vidas das irmãs Amém Eu queria perguntar desse lado Quem nos visita hoje pela primeira vez Nunca esteve aqui no Ministério Semendo em Vida Viu esse povo louco gritar aqui atrás Aqui, ó É assim mesmo Como que é o nome da irmã, querida? Cláudia Seja bem-vinda, querida Em nome de Jesus Da irmã lá atrás? Isânia Glória a Deus Do varão? Cláudio Sejam bem-vindos, querida Em nome de Jesus O senhor possa falar grandemente aos corações dos irmãos Amém E desse lado? Alguém nos visita pela primeira vez? Amém Nome do irmão? Cícero Da irmã? Gisele Da irmã lá atrás? Sueli E do varão? Raul Sejam bem-vindos, querida Em nome de Jesus Aonde? Seu nome, irmã? Marina Glória a Deus Seja bem-vinda, querida Em nome de Jesus Que o senhor possa falar grandemente aos corações dos irmãos Este lugar nada mais é do que a casa do senhor Então fique à vontade para adorá-lo e glorificar-o Porque ele é digno de louvor e glória Vou aproveitar já que nesse momento nós vamos dizimar e ofertar na casa do senhor Para que depois nós fiquemos aí livres para ouvir o senhor falar conosco nesta noite Queridos, a Bíblia fala conosco em vários textos, né? Sobre dízimo, sobre oferta Mas dentre os textos tem um que é o ensinamento, né? Que é o texto mais conhecido, Malaquias 3.10 Trazei todos os dízimos e oferta à casa do senhor A minha Bíblia, ela é meio diferente das dos irmãos Então vou ler o que está escrito na minha Bíblia Eu, o senhor todo poderoso Ordeno que tragam todos os seus dízimos aos depósitos do templo Para que haja bastante comida na minha casa Ponham-me à prova E verão que eu abrirei as janelas do céu E farei cair sobre vocês as mais ricas bênçãos Querido, nós aqui do Ministério do Semento e Vida Nós não temos como primazia ficar falando muito tempo sobre dízimo e oferta Só que nós não podemos deixar de ensinar De aprender também, é claro Mas de falar para os irmãos Que esse é um mandamento que o senhor nos deixou E ele até sugere que nós façamos prova dele depois E existem algumas coisas nas nossas vidas, queridos Que elas são financeiras sim Que elas são de ordem monetária sim E é onde entra essa parte do dízimo e da oferta A nossa vida Ela é cercada ao redor por anjos do senhor, amém? Mas ao de redor estão os anjos de Satanás E ele espera uma brecha nas nossas vidas, querido Para trabalhar Em qualquer que seja ela No sentimento, no trabalho Na posição que nós temos fora da igreja E nessa parte financeira também Então quando nós não dizimamos e não ofertamos Temos para fazê-lo e não fazemos Porque temos o coração duro e não quebrantado O anjo do inimigo, ele entra nessa parte, querido E às vezes a gente, uma coisa não dá certa Poxa, eu tentei fazer aquilo e não deu certo Aquilo não deu certo E aí a gente precisa voltar para dentro Olhar as nossas atitudes Ver os nossos corações Porque alguma coisa está faltando da gente, querido Deus é bom Deus é santo Deus é fiel Então não julguemos e nem coloquemos culpa em Deus Daquilo que nós não fazemos E o que a gente faz aqui é único e exclusivamente isso Ensinar e aprender, é claro Que nós devemos dizimar e ofertar na casa do Senhor Queridos, esse templo lindo e maravilhoso aqui Ele é alugado Então nós precisamos pagar o aluguel A despesa com energia, com água O manter o templo limpo também custa E verdadeiramente, se nós Membros da igreja Não fizermos Não vai ter quem o faça Amém? Então além de mandamento, querido O dinheiro que entra aqui É único e exclusivamente para isso Para a manteneção da obra do Senhor E como Deus é lindo e maravilhoso Ele pede para que nós façamos prova dele depois Mas depois façam prova de mim Antes nós temos que ser fiel Amém? Vamos nos colocar de pé Nós vamos orar Nós vamos trazer, como diz o pastor Arlindo Aqui o nosso diz-me e oferta Com sorriso 915 Se tiver faltando um dedo e um dente na boca também Irmão, não tem problema nenhum Você é lindo Glória a Deus Senhor Nesta hora, Pai, eu quero te agradecer, Deus Te agradecer, Senhor Porque tive o privilégio de louvar e exaltar o teu nome até agora E nessa hora em especial, Senhor Que nós vamos dizimar e ofertar na casa do Senhor Pai querido, obrigado pelo privilégio, Senhor De poder trazer, ó Pai A minha oferta nesta noite, Deus Pai querido, eu quero te pedir, Senhor Derrama do céu, ó Pai Sobre a tua igreja, Senhor Oh, Pai querido A tua chuva será E temporã, Pai Senhor, que os celeiros e os salários dos teus filhos sejam prósperos, ó Pai Deus querido, e aquele que ainda por algum motivo não tem, Senhor Que o Senhor possa abençoá-lo, Senhor De uma forma sobrenatural Pai querido, que o Senhor possa abrir portas de emprego, Senhor Que o Senhor possa, Senhor, dar condição ao teu filho, Senhor Para que verdadeiramente o teu nome seja glorificado e exaltado Deus querido, esta é a minha oração, Pai Em nome de Jesus Pode trazer, querido, seu dízimo e a sua oferta Em nome de Jesus Com sorriso 915 Glória a Deus Glória ao Senhor, igreja, amém? Você me pergunta Quem sou Onde estou Pra onde vou Sou nascido de Deus Vou Estou no centro De sua vontade O vento Sopra Pra onde quer Assim sou eu Sou eu Assim sou eu Deus Em muitas coisas Você acreditou Viveu no mundo De ilusões Depositou tua fé Em homens Que não podem responder Tuas orações Acredite o sol A terra e o mar Foram feitos Pra você Foram feitos Foram feitos Pra você Pra você Vem sentir Vem sentir o poder Vem sentir o poder Vem conhecer O segredo Deus Onde quem te projetou Com amor Com amor Corpo Deus Se coloca de pé Se coloca de pé Meu irmão Você me pergunta Você me pergunta Você me pergunta Quem sou Onde estou Pra onde vou Sou nascido De Deus Estou no centro Estou no centro De sua vontade O vento O vento do espírito O vento sopra Pra onde quer Assim sou eu Assim sou eu Assim sou eu Assim sou eu Em muitas coisas Em muitas coisas Você acreditou Viveu num mundo De ilusões Depositou tua fé Em homens Que nada podem Que não podem responder Tuas orações Acredite o sol Até o mar Foram feitos Pra você Pra você Foram feitos Pra você Pra você Foram feitos Pra você Vem sentir Vem sentir Vem sentir Vem sentir O poder O poder Do Espírito Santo De Deus Vem conhecer O segredo De quem te projetou Com amor Ele pensou em tudo Corpo, alma E Espírito Relo de vida Com o Criador Você é fruto Dos sonhos de Deus De Deus Eu sou fruto Dos sonhos de Deus Diga pra tua alma aprender Meu irmão De Deus Eu sou fruto Dos sonhos De Deus De Deus Diga mais uma vez De Deus De Deus Sabe por que eu tô pedindo pra você dizer isso, meu irmão? Porque muitas vezes A gente No meio da caminhada A gente Começa a achar que a gente não tem mais valor Que a gente já fez tanta coisa E é sempre aquela mesma coisinha pro Senhor, né? Mas o Senhor Ele tem um olho diferente do meu e do seu Ele tem um olho que vai Além Então Ele enxerga algo bom dentro da minha e da tua vida Nunca diga que você não presta Que você não é ninguém Porque quando você fala assim Que o Senhor é perfeito Quantos já falou que o Senhor é perfeito? Quantos confessam com a sua boca que o Senhor não erra? Então se você é criatura de Deus Você não pode falar que você não presta Porque foi o Senhor que te fez Então se você é criatura perfeita de Deus Não estrague o que o Senhor fez com a mão dEle, tá? Ele não perdeu tempo com a sua vida Ele moldou Dentro de você tem o fôlego do Senhor A respiração do Senhor está dentro de você Amém? Quando você chega na tua casa E você deparar com aquele parente lá Que você ainda não ganhou pra Jesus Dá uma sopradinha perto dEle Que o Espírito Santo de Deus está dentro de você Vai entrar nele, amém? Você é a diferença nessa terra Você foi alguém E algo precioso que o Senhor projetou Não deixa ninguém dizer que você não pode Que você não é capaz porque você é mais que vencedor no Senhor Amém? De Deus Eu sou fruto dos sonhos De Deus De Deus Eu sou fruto dos sonhos De Deus De Deus Eu sou fruto Aplausos ao Senhor, meu irmão Glória a Deus Aleluia Louvado seja o nome do Senhor Glória a Deus Quero saudar a amada igreja Com a gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Amém Nem podeis assentar em nome de Jesus Louvado seja o nome do Senhor Antes de irmos pra palavra Só quero dizer algo aqui Com relação ao encontro de mulheres Então, mulher, não deixe de participar Eu particularmente tenho percebido Que as irmãs Estão meio devagar Porque eu entrei no Face Tem lá um anúncio O único comentário que tem lá É o meu Talvez já esteja até pensando O pastor está meio de rosa Comentando com a mulher E esse pastor aí Não sei não, né, meu irmão Tem uns irmãos que até Pastor, o pastor está de rosa Não, eu estou de amarelo, irmão Você está vendo? Minha irmã Anima-te Tenha de bom ânimo A igreja está fazendo algo Para você Então, meu irmão Como já foi dito Pelo presbítero Kleber No final do culto As irmãs vão estar aí Minha irmã Não deixa Já levanta Vai fazendo É dez reais Você vai falar Mas para quê? Porque vai ter os comes Os bebes, meu irmão Você vai poder comer Beber Então vai ter todo um aparato aí Para você poder participar Então venha Porque vai ser bênção É dez reais Para as irmãs que não querem vir Paga cinquenta Para não participar Amém? Estamos combinados? As irmãs que não querem participar Paga cinquenta Quem quer vir Paga dez Está feito assim então? Então Fabiana e Jéssica A irmã fala Não venho Tem que pagar cinquenta Ah, não vou vir Cinquenta, Aline Beleza? Ah, vou participar Dez Não vai É cinquentão Então vocês podem ir Glória a Deus Meu irmão Vai vir um monte de gente de fora E tal E como esse lugar aqui É um lugar abençoado Meu irmão Aqui Deus não deixa nada Deus encaixa aqui Meu irmão Não é a gente que faz Quem faz as coisas aqui Nessa igreja É Deus O único trabalho da gente É orar Meu irmão Esse é o trabalho Deus vai preparando Deus é tão bom Que eu acabei de receber A notícia que já vieram aqui Fala Pastor Avisa aí Que é o seguinte Para os homens Não ficar jogado no tempo Né meu irmão Né? Não ficar em casa Aí ocioso Aí também fala assim Pô Vou ficar com a criança Vai Meu irmão Você traz o filho Traz a filha Nós vamos Quatro horas da tarde Lá no fundação O Marquinhos acabou de falar Que está liberando a quadra Para a gente ir lá Então nós vamos lá Brincar Bater uma bolinha E tal Amém meu irmão? Glória a Deus Traga o filho Claro Traga para levar para lá As irmãs vão ficar à vontade Aqui Nós vamos para lá Fica tranquilo Lá nós vamos dar um jeito Os moleques vão brincar Irmão Vai ser bênção Então é bênção de Deus Deus preparou isso Obrigado Marquinhos Mais uma vez Por abrir as portas lá Daquele espaço Franqueado Que Deus possa te abençoar E prosperar Verdadeiramente naquele lugar E que a gente possa Usufruir daquele lugar Com bênção Então aí os homens Que vai Vem Tal Eles Os meninos pediu Para avisar Como eles não conseguem Jogar bola Porque jogar bola Dá fome Eles falaram Para trazer uma carninha Que já vai assando E vai comendo E jogando bola Amém irmãos? Glória a Deus As irmãs não reclamem Que vocês vão estar aqui Recebendo alimento espiritual Bença pura Glória a Deus Aleluia Amém? Glória a Deus Aleluia Outra coisa Que de repente Se tiver alguma irmã Preste muita bem atenção No que eu vou falar Se você mentir Meu irmão Manda Deus te queimar Porque tem uns irmãs Que querem Uns irmãos abençoados Mas minha irmã Se você não pode pagar Não é motivo De você não participar Pode procurar Uma das duas E pode falar Eu não Você vai participar Do mesmo jeito Amém? Porque nós não estamos Aqui movidos ao dinheiro Isso não Não nos importa Se você não pode Você vai participar Da mesma maneira Amém? Glória a Deus Então não é por conta De dez reais Que você vai deixar De participar Do evento Não vai deixar De vir Aqui no evento Em nome de Jesus Então já está avisado Os homens Vão se encontrar Na porta E aí a gente Deixa as esposas aqui E vai lá Brincar Se divertir um pouquinho Em nome de Jesus Eu estou contundido Não posso jogar Mas glória a Deus Aleluia Vou estar lá participando Em nome de Jesus Amém meu irmão Glória a Deus Eu tinha mais um aviso Mas esqueci o que é Glória a Deus Aleluia É de Deus Amém Sei lá Ah lembrei O pessoal do PJA Pediu para Assim que acabar o culto Subir lá rapidinho Que vai ter uma reuniãozinha Rapidinho Para falar do próximo Encontro de jovens Do que vai acontecer aí Então Quem participa Esteja lá Hoje eu marquei Uma reunião Com as professoras Ou quem queria Dar aula Ou quem quisesse Ser professora Só apareceu uma Aqui meu irmão O negócio está feio Eu preciso de professoras Meu irmão Para colocar Para dar aula Eu não posso Manter a Joyce Todos os cultos Dando aula Não posso Não tenho como Porque ela precisa Receber a palavra Então no final do culto Você que quer ser professora Você vai me procurar Aqui no final do culto Nós vamos conversar Porque eu quero Fazer uma reunião Mas eu preciso saber Quem quer Se candidatar A poder Dar aula Para as crianças Porque nós temos Um trabalho Juntamente com elas E eu quero que você Se despende Se coloque A disposição Para Deus Porque eu creio Que Deus vai fazer Um milagre Amém Pode ficar tranquila Minha irmã Que esse negócio De que subir lá Engravida É brincadeira É brincadeira É que tem uns maridos Acho que não está deixando Porque já fala Você é doida Nós temos três fios Já tem dois Vai subir lá Fica tranquilo Não vai engravidar Não nós vamos orar Só vai engravidar As casadas As casadas Que quiserem Aí ela vai engravidar As que não Fica tranquilo Que Deus não faz nada Que desagrade Abra sua Bíblia Aí No livro De Lucas Capítulo 24 Livro de Lucas Capítulo 24 Se você estiver Prestando atenção No culto Meu irmão Você vai ver Que Deus é perfeito Que Deus não faz Nada Fora de um propósito Na mim Na sua vida Desde o começo Do culto Que eu tenho visto Deus Encaminhar A palavra dele Encaminhar Para este momento Da palavra Trazendo A revelação De algumas coisas O culto Vem falando Sobre o que nós Vamos ouvir Nesta noite Foi aberto O culto Com uma palavra E aí Foi ministrado Louvor Foi dito Algumas coisas No final Agora na oferta O presbítero Rodrigo Petricione Digão Falou sobre isso Também Sobre os caminhos Que Deus tem preparado E eu quero Nesta noite Falar para você E dizer para você Que nós vamos falar Sobre caminhos Sobre caminhos Que traçamos Caminho que andamos Porque Deus vai falar Ao meu E ao seu coração Confesso aos irmãos Que Deus falou Ao meu coração Esta manhã Nesta palavra Trouxe essa mensagem E eu quero Compartilhar ela Com você Em nome de Jesus Como os irmãos Sabem Eu estive no monte Esses dias Pastor Arlindo Até disse na igreja Levei os pedidos De oração Que estavam ali Estivemos orando Clamando E você pode ter certeza Que Deus vai ouvir O seu clamor Vai responder A sua oração Em nome de Jesus Amém Todos acharam? Feche os seus olhos Mantenha a Bíblia aberta Senhor Nós Estamos de olhos fechados Senhor Porque queremos dizer Ó Pai Que o que importa Agora é a tua palavra Senhor Nós ó Deus Confiamos na tua palavra Senhor E a tua palavra É viva Santa E eficaz Senhor Nós queremos agora Que os nossos olhos Venham ser abertos Ó Pai Mas os nossos olhos Espirituais Ó Pai Nós queremos ver Senhor Ó Deus querido Como o Senhor vê Queremos ter visão espiritual Ó Deus Queremos ter visão de Deus Ó Pai Sobre as nossas vidas Ó Pai Pois queremos ter a direção Do teu Santo Espírito Que nesta noite Ó Pai O Senhor possa derramar Sobre nossas vidas Uma unção sobrenatural Ó Pai E nós possamos Ó Pai Ó Deus querido Saímos deste lugar Diferente de como entramos Em nome de Jesus Amém e amém Amém igreja Amém Glória a Deus Vai lá no capítulo 24 No versículo 13 Da sua Bíblia Diz assim Diz assim O texto Em algumas Bíblias Em algumas traduções Alguns textos da Bíblia Tem ali Uma indicação Do que está acontecendo Esse aqui não tem Do que está aí no telão Não tem Mas talvez na sua Bíblia tenha Diz assim No caminho De Emaús Amém É o que nós vamos ler agora Diz assim a palavra do Senhor No livro de Lucas Capítulo 24 Versículo 13 Naquele mesmo dia Dois deles estavam indo Para um povoado Chamado Emaús A 11 quilômetros De Jerusalém No caminho Conversavam a respeito De tudo o que havia Acontecido Enquanto conversavam E discutiam O próprio Jesus Se aproximou E começou a caminhar Com eles Mas os olhos deles Foram impedidos De reconhecê-lo Que diz a palavra Meu irmão Mas os olhos deles Foram impedidos De reconhecê-lo E ele lhes perguntou Sobre o que vocês Estão discutindo Enquanto caminham E eles pararam Com os rostos Entristecidos E um deles Chamando Chamado Cleopas Perguntou-lhe Você é o único Visitante Em Jerusalém Que não sabe Que não sabe das coisas Que ali Aconteceram Nestes dias Que coisas Disse Jesus E aconteceu Que Jesus De Nazaré O que aconteceu Com Jesus De Nazaré Responderam eles Ele era Ele era um profeta Poderoso Em palavras Em obras Diante de Deus E de todo o povo Os chefes Dos sacerdotes E as nossas autoridades O entregaram Para ser condenado A morte E o crucificaram E nós esperávamos Que era ele Que ia trazer A redenção A Israel E hoje É o terceiro dia Desde que tudo isso Aconteceu Alguma das mulheres Entre nós Nos deram Um susto Hoje Foram de manhã Bem cedo Ao sepulcro E não acharam O corpo dele Voltaram E nos contaram Ter tido Uma visão De anjos De que disseram Que ele Estava vivo Alguns dos nossos Companheiros Foram ao sepulcro E encontraram Tudo exatamente Como as mulheres Tinham dito Mas não O viram E ele lhes disse Como vocês Custam A entender E como demoram A crer Em tudo O que os profetas Falaram Não devia O Cristo Sofrer Estas coisas Para entrar Na sua glória E começando Por Moisés E todos os profetas E todos os profetas Explicou-lhes O que constava A respeito dele Em todas as escrituras Ao se aproximarem Do povoado Para o qual Estavam indo Jesus fez Como quem ia Mais adiante Mas eles insistiram Muito com ele Fique conosco Pois já é noite E o dia Já está Findando Então ele Entrou Para ficar Com eles E quando Estavam à mesa Com eles Tomou o pão Deu graças Partiu E deu a eles E então Os olhos deles Foram abertos E o reconheceram E ele Desapareceu Da vista deles E perguntaram Um ao outro Não estava Queimando O nosso coração Enquanto Nos falava No caminho E nos expunha As escrituras E levantando-se Voltaram Imediatamente Para Jerusalém Ali encontraram Os onze Os que estavam Com eles reunidos Que diziam É verdade O Senhor Ressuscitou E apareceu A Simão Então os dois Contaram O que tinha acontecido No caminho De Emmaus Como Jesus Fora reconhecido Por eles Quando Partia O pão Amém Irmãos Glória a Deus Eu quero falar Nesta noite Dos caminhos Que temos andados Dos caminhos Que temos trilhado A Bíblia Nos conta Uma história De dois homens E dois homens Que estavam Vivendo Diante Ou na presença De Deus Mas que por um momento Meu irmão Tomaram O caminho Errado Talvez você diga Mas pastor Por que eles tomaram O caminho errado E você vai entender Ao longo Da história A Bíblia diz aqui Meu irmão Logo no começo No capítulo 13 Naquele dia Naquele mesmo dia De que dia que está falando Está falando do dia Da ressurreição No domingo Da ressurreição No qual Jesus Foi ressurreto No qual Jesus Havia ressuscitado Meu irmão É naquele dia Que a Bíblia Está tratando A Bíblia Está contando Meu irmão Do fato Em que Jesus Havia padecido Na cruz do calvário Havia sido morto Mas Jesus Está dizendo Aqui agora Que três dias Se passaram Três dias Haviam se passado E aqueles homens Resolvem voltar Para Emaús Um desses homens O qual a Bíblia Faz questão De dar o nome Um é desconhecido Nós não sabemos Quem é A Bíblia não nos mostra Não temos como saber Mas um deles É Cleópas Cleópas É tio de Jesus Cleópas É tio de Jesus Então ele tinha Participado De toda a infância De Jesus Ele tinha participado Meu irmão Do momento histórico De quando Jesus Aos 12 anos Vai para Jerusalém Para poder Participar do censo Vai a Belém E ele está no templo Ensinando E os seus pais Estão voltando Porque a Bíblia Porque a Bíblia diz Participa Participa da infância Participa da juventude Da mocidade Participa De todo o ministério De Jesus E Jesus Vem anunciando algo Dizendo Ó Vai acontecer assim Eu vou morrer Mas vou ressuscitar Eu vou voltar Pode ficar Pode esperar Porque eu morro Mas ao terceiro dia Eu ressuscito E a Bíblia diz Meu irmão E você viu Aqui na história Que eles saem Caminhando Emaús Está a 11 quilômetros De distância É uma boa caminhada Para você andar 11 quilômetros Creio aqui Em São Paulo Meu irmão Provavelmente Se você pegar Enhamelo Aqui Sair da Vila Prudente Até São Mateus Dá mais Mas vamos pôr Aqui Você ande 11 quilômetros Você vai demorar Provavelmente Umas 5 horinhas Por aí Umas 5 horinhas Para andar 11 quilômetros Dependendo da pessoa Mas em média 5 horinhas Para você andar A pé Mas é fácil Andar 11 quilômetros Na Enhamelo Calçada Asfalto Árvore Ruas arborizadas Plaino Plaininho Temperatura média Se tiver aquele calor 26, 27 graus Máximo Se tiver estourando Agora nós estamos Estamos falando Do seguinte De andar em Israel Lugar Meu irmão Onde não tinha rua De montanhas Calor de 45 Graus Naquele lugar Meu irmão Sensação térmica De 50 Sem sombra Sem árvore Pedra Porque o sol Porque o sol Está batendo Na pedra E refletindo calor O negócio Está triplicando Meu irmão Você já andou No calor No asfalto Você já viu Que sobe aquela Fumaça de calor Sobe aquela Temperatura Se você ficar Se você ficar Na calçada É mais fresco Do que no asfalto Imagine na pedra Meu irmão 11 quilômetros Meu irmão É caminhada Para mais de 5, 6 horas Porque a montanha Subida Desce Vai Desce Trilha Meu irmão A caminhada Era longa E eles saem Caminhando Mas a bíblia Diz que Jesus Entende que eles Estão indo Para o caminho Errado Que não era O caminho Que eles Deviam traçar Sabia Meu irmão Que muitas Vezes Jesus Se interpõe No seu caminho Quando ele percebe Que você saiu Do caminho Que ele trilhou Para você andar Sabia que Muitas vezes Quando Jesus Se interpõe No teu caminho Ele começa A falar contigo Ele começa A falar com você Muitas vezes Você não percebe Você não entende Você não compreende Que é Jesus falando Deus nunca vai te deixar Enganado Meu irmão Deus nunca vai te deixar Andar por caminhos Errantes Deus não quer ver O seu povo Andando Em caminhos Que leva Para a morte A bíblia diz No livro de provérbios Capítulo 16 Que há caminhos Que a homem Parece direito Mas no final São caminhos De morte Deus não vai permitir Você andar Nesse caminho Ele vai te levantar Ele vai falar contigo Ele vai levantar O profeta Ele vai levantar Alguém Para te tirar Do caminho De perdição Porque o que Deus tem Para você É vida O que Deus tem Para você É alegria É um novo tempo É uma nova história Mas você precisa Querer ouvir Deus A bíblia diz Que Jesus Se interpõe No meio deles E começa O que está acontecendo Por que vocês estão Discutindo entre si E eles falam Não é porque Você não ouviu Você não estava aqui Jesus aí E o que eu acho Interessante Meu irmão E o que eu acho Interessante É que esses homens Representam Eu e você Não fique chateado Comigo não Se você não gostar Dobre o joelho E reclama para Deus Diga para Deus Senhor Não gostei do que o Senhor falou Discute com Ele Mas esses homens Representam Eu e você Os incrédulos Da história Da nossa vida Esses homens Representam As nossas vidas A nossa história Na caminhada Do dia a dia Como incrédulos Que somos Pastor Eu sou um homem de fé Amém meu irmão Glória a Deus Que seja assim minha irmã Aleluia Que você seja mesmo Uma mulher de fé Um homem de fé Glória a Deus Que essa palavra Não seja para você Que ela sirva somente para mim Aleluia Se é para mim Amém Eu recebo Mas meu irmão Se é para você Preste atenção Porque Deus está falando Como precisamos Viver Estes homens Tinham andado com Jesus Eles tinham visto Meu irmão O cego enxergar Eles tinham visto Meu irmão O pão multiplicar E não por uma vez Por duas Eles tinham visto Jesus andar sobre as águas Eles tinham contemplado Milagres Sobrenaturais Eles tinham visto Coisas muito grandes Ao ponto De eles dizerem assim Olha Este Jesus Nós achávamos Que ele fosse O enviado Porque ele fez Maravilhas No meio do povo É o que eles dizem Eles confessam Com a própria boca Esse Jesus aí Fez milagre Ele fez maravilhas Ele fez coisas Ele ressuscitou Até Lázaro Ele trouxe Lázaro A vida de volta Quatro dias Eles tinham visto Meu irmão Eles tinham visto Tudo isso Eles curaram O cego Bartimeu Curaram o cego Lá no tanque De Siloé Ah ele curou O aleijado Lá no tanque De Betesda Ele fez muito milagre Mas nós achávamos Que ele Era o enviado Mas ele Morreu Aqueles homens Meu irmão Declaram algo Com a sua própria boca Eles declaram Que viveram Que viram Que presenciaram Mas ao mesmo tempo Eles começam a declarar Ele morreu Está morto E olha o que eles Continuam dizendo É Teve até algumas irmãs Lá do nosso meio Umas irmãzinhas Que estavam lá Correram no sepulcro Tiveram lá Uma visão lá Meio esquisita Falaram que vira um anjo Falou que ele ressuscitou É mas Sei lá Nós estamos crendo Que ele morreu Por isso estamos voltando Para Emmaus Essa era a realidade Desses homens É o que está escrito aqui Não sei se você entendeu O que a Bíblia diz Mas o que a Bíblia diz É exatamente O que eu estou te passando A incredulidade Tomou conta Do coração Daqueles Homens Eles estão voltando A Bíblia diz Com o rosto entristecido Eles estão voltando Com a fé em baixa Eles estão voltando Com a incredulidade em alta Eles estão voltando Descrente de Jesus Eles estão voltando Meu irmão Não acreditando mais No milagre No profeta Eles estão voltando Desiludidos Eles estão voltando Sem esperança Achando que tudo acabou Porque aquele que era esperança Estava Morto Quer ver como esses homens São iguaizinhos A nós Nós meu irmão Temos um grande defeito E isso não é meu E seu Isso é de todo ser humano Todo ser humano Tem isso Todo ser humano Meu irmão Está voltado A olhar para as coisas ruins Todos os seres humanos Meu irmão Ele está olhado A dar mais valor Para aquilo que não presta Oh pastor Isso não é verdade Se você fizer Sem coisa boa E fizer uma ruim Todo mundo vai lembrar Da coisa ruim Ninguém lembra Da sem boa Que você fez Todo mundo Meu irmão Lembra de uma ruim Mas de sem boa Ninguém lembra Esses homens Somos nós Porque vivemos milagre Vivemos sobrenatural Vivemos as coisas Com Deus Mas nós Meu irmão Ao primeiro momento De prova Ao primeiro momento De tribulação Ao primeiro momento De dor Nós começamos A murmurar Começamos a nos desviar A sair da presença Começamos a fugir Da presença de Deus No primeiro momento De dor No primeiro aperto Que Deus dá A gente já começa É Deus não está comigo Deus não me ama Deus não sei o que E Jesus está dizendo Como eu não te amo Filho Como eu não te amo Filha Eu te tirei Do laco De enxofre Do lodo Eu te tirei Do pecado Eu te lavei Te redimi Eu te constituí A gente está andando De carro bom Meu irmão Está tendo roupa boa Está tendo emprego bom Mas a gente não lembra Nós não lembramos Não Ai Deus É porque você pediu Algo para Deus Meu irmão E Deus não te deu ainda Mas algo que não está Nem te fazendo Mas você já começa Porque Deus é isso Deus não está me vendo Deus não olha para mim Deus não responde E começa a sair do caminho Da presença de Deus Esses homens Tinham vivido tudo isso Meu irmão Eles tinham visto Coisas Que ninguém viu na terra Ninguém Nós não tivemos Esse privilégio Meu irmão De andar com Jesus O que você crê Aquilo que você acredita É do que você ouviu falar A Bíblia diz isso Meu irmão A Bíblia diz isso Eu vou te falar A Bíblia diz isso Porque Jesus diz isso Para Tomé Eu e você Somos mais crentes Do que ele Sabia disso? Você sabia disso Meu irmão? Porque Jesus Cristo Olha para Tomé E diz assim É Tomé Para crer Você está precisando ver Benditos são aqueles Que não verão Mas creram Jesus estava se referindo Meu irmão Aqueles que não iam ver Mas iam acreditar e crer Mas na caminhada Da nossa vida A gente começa A criticar Deus É porque Eu esperava Que ia fazer isso E Deus ia fazer desse jeito Ia fazer Meu irmão No caminho de Emmaus Meu irmão Toma cuidado Com o que você está falando Os homens No caminho de Emmaus Estavam Meu irmão Murmurando Estavam Meu irmão Jogando A sua esperança Pelo ralo Eles estavam No caminho de Emmaus E estavam indo Meu irmão Com Nenhuma esperança Eu não sei O que você tem vivido O que você tem passado Talvez você tenha Tomado um caminho De regresso Na sua vida E Deus está dizendo assim Eu não te quero Regressando Eu te quero Avançando Eu não te quero Voltando para trás Deus não queria Esses homens Voltando para Emmaus Eles regrediram Deus não queria Deus está dizendo Para mim Para você Hoje Nesta noite Eu não te quero Retrocedendo Eu não te quero Retrocedendo O que eu quero Com você É que você Caminhe para frente O que Deus tem Para mim Para você Meu irmão É algo sobrenatural Mas está traçado Lá na frente Não adianta Você voltar Para trás Ai vou voltar Para minha vida Vou voltar A fazer o que eu fazia Não volta não Meu irmão Não volta não Porque não é de Deus Deus não tem Com aqueles Que retrocedem Está na Bíblia Livro de Filipenses Você não pode Retroceder Você tem que Avançar Meu irmão Jesus está Andando com eles E Jesus começa A falar Meu irmão Olha como a história A caminhada Era longe Que Jesus A Bíblia diz Que ele começa A falar Lá de Moisés E vai até O Novo Testamento Falando Ele começa Em Moisés Meu irmão Na caminhada É assim Vocês não entenderam Lá em Moisés Jesus chamou E pá 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 Meu irmão Ele começa a falar A Bíblia é toda E vamos e venhamos Meu irmão Se tem alguém Que conhece a Bíblia Eu acho que é Jesus Meu irmão Ele era homem Mas era Deus Estava cheio Do Espírito Santo Ele podia falar Meu irmão Ele sabia Ele viveu cada fato Ele conhecia Ele está ali Se alguém fala Ele fala Não, mas eu estive lá Foi com Moisés Foi assim E com Abraão Quando ele foi Entregar Isaac E os homens olhavam É verdade Rapaz Eu vi ao vivo E há cores Aí eles falam Mas o que é cores Nós não sabemos Vocês vão ver Televisão de plasma Vai passar lá Né Meu irmão Jesus é moderno Meu irmão Está pensando que Todo mundo pensa Meu irmão Tudo que é inventado Jesus já Já tinha Jesus Jesus já fez Tudo está na Bíblia Meu irmão Nada é novo Tudo está aí E aí Jesus está contando Para eles E falando E falando E falando E mesmo assim Eles não entendem Tem muita gente Meu irmão Que está dentro Da igreja Está dentro da igreja Mas está no caminho Errado Está dentro da igreja Mas acha que está no caminho Só que ela está no caminho De regresso E Deus está falando Deus usa o profeta Deus usa o louvor Deus usa a ministração Da oferta Deus vai usando Mas ele não quer ouvir Ele está ali ouvindo Mas Meu irmão Ele não dá Ele não dá espaço Para o Espírito de Deus agir Meu irmão Quando Deus estiver falando E o seu coração é Dê Dê espaço Para o Espírito Santo de Deus Agir na tua vida A gente fica Se contendo Meu irmão Sentiu Sentiu o calor Da glória a Deus Esses dias Eu subi para o monte Meu irmão Na quinta-feira Eu confesso para os irmãos Que quando foi a noite Eu já pedi perdão Para Deus Já falei Senhor Pelo amor de Deus Me perdoa Como eu sou idiota Porque toda vez Que eu vou para o monte Meu irmão Está um frio da bexiga E chovendo Toda vez E Deus havia me dado Uma direção E eu falei Que ia para o monte Eu falei Deus eu vou E eu marquei o dia Vai ser dia tal Quando foi segunda-feira Meu irmão O tempo virou Fez um frio Na terça-feira Frio Na quarta-feira Estava frio Na verdade Não estava calor Na quarta-feira Eu falei para minha esposa Falei assim Meu Toda vez Vou passar Frio de novo Meu Deus do céu Frio de novo Aí meu irmão Eu fui para lá Porque estava Mó chuva Chovendo Quando eu cheguei Para subir no monte Primeira coisa Meu carro encalhou Encalhou Eu falei assim Eu não vou reclamar Estou indo para orar Vou reclamar Glória a Deus Você sabe todas as coisas Aleluia Glória a Deus E eu sem celular Sem nada Porque aí eu estava Com o celular do Igor Mas não tem telefone De ninguém Que é para ninguém me ligar Eu não vou para o monte Não sou igual Alguns abençoados Vou estar no monte Liga para mim Vai ligar para mim Vai me perturbar no monte Meu irmão Ai Se lascar para lá Aí eu falei E agora O que eu vou fazer Aí liguei para minha esposa Falei Liga lá para o Dito Fala que eu estou atolado Aqui Não tem como sair não Aí subo para o monte Ele veio Tiramos o carro Subimos para o monte Subi para o monte Só que quando eu subi No monte Meu irmão Era onze e meia da manhã Estava sol Aí eu Falei para Deus Obrigado Senhor Porque o Senhor Ouviu minha oração Obrigado porque o Senhor Fez sol Hoje Vai fazer calor Meu irmão Quando era cinco horas da tarde Eu estava lá Senhor me perdoa Tem misericórdia Como eu sou burro Eu não estou aguentando De calor Deus Que calor da bexiga é esse A gente não sabe O que quer Meu irmão Aí eu aprendi Não reclamo mais É melhor chover Mesmo e está frio Meu irmão Porque meu irmão Você fica No friozinho Você põe uma blusa Mas no calor Meu irmão Não tem onde ir lá Não tem árvore Não tem nada Meu irmão Não tem as oliveiras Ainda não cresceu Está baixinha Está desse tamanho Que eu plantei Vinte pés de oliveira No monte Mas está tudo assim Pequenininha Não dá para entrar de baixo E embaixo da barraca Meu irmão Não dá Porque eu estiquei Um plástico lá Meu irmão Aquele plástico Cozinha Cinco horas da tarde Eu estava lá orando E falando para Deus Senhor Verdadeiramente A gente não sabe pedir E a gente pede mal Eu pedi mal Nessa eu mandei mal Tem misericórdia do teu filho Quebra essa Jesus Volta lá Esquece o que eu orei Irmão A gente é assim Porque a gente não consegue Compreender O que Deus quer fazer E você tem que entender Meu irmão Que se Deus está fazendo Ele está fazendo Porque é o melhor Para a tua vida Eu achei Que o melhor Era estar sol Mas eu entendi Meu irmão Que não era O melhor Era estar do jeito Que estava Quando foi na sexta noite Meu irmão Eu estava no monte Eu estava no monte Sexta noite Estava garoando E na quinta A noite Foi algo assim Tão tremendo Porque a lua Estava Bem cheia Estava E tinha um arco Eu comecei a orar E de repente Estava chovendo Estava garoando Na verdade Uma garoa fininha Na sexta-feira E não tinha uma estrela Não tinha lua Não tinha nada Meu irmão Não tinha nada Não tinha mais nada E aí eu comecei a orar E de repente Veio na minha mente O seguinte O céu está fechado Aí eu já Opa Deus Que mistério é esse Sabia meu irmão Que no caminho de Emmaus Você precisa discernir O que é Deus E o que é Satanás Falando Eu não sei Qual é a caminhada Que você está traçando Mas eu quero te dizer Uma coisa Tome cuidado Porque muitas vezes Satanás vai tentar Te frustrar Ele vai tentar Fazer você Voltar para trás Muitas vezes Ele vai tentar Te iludir Muitas vezes Ele vai tentar Fazer você retroceder Ele vai tentar De alguma maneira Meu irmão Porque eu tinha Propositado Ficar até um horário Lá Eu tinha Propositado Aquele horário E de repente Eu comecei a ouvir O céu está fechado E aí começou a ouvir O céu está fechado E eu lembrei Da palavra Que está em Detoronômio Capítulo 28 Meu irmão A partir do versículo 16 Diz meu irmão Que quando Deus Fecha o céu A minha oração Meu irmão Não sobe Tem muitas vezes Que Satanás Tenta nos frustrar Meu irmão O que o Digão Falou aqui Você muitas vezes Pensa que não vale nada Satanás Fica tentando Falar que você não presta Você muitas vezes Comece a dizer Ai Eu acho que Deus Não me ama Deus não me fez perfeito Meu irmão Você é perfeito Você é perfeita Cada um Meu irmão É feito De um jeito De uma forma Meu irmão Não existe padrão De beleza Para ninguém Hoje eu não vou falar De você não Guto Vou te dar um boi Não existe padrão De beleza Para ninguém Meu irmão Deus faz E Deus te fez Perfeito Talvez para alguém Você possa não parecer Tão bonito Tão bonita Mas pergunta para sua mãe Se ela não te acha bonito Bonita Ela vai te achar lindo Não sei porque vocês estão rindo Depois vocês me culpam Que eu não falei nada É a mulher do cara que está rindo Não sei de nada Não me comprometem E ai meu irmão Eu falei assim Opa Pera ai Que negócio é esse Eu estou aqui Estou orando Desde ontem Estou buscando O céu está fechado Ai eu comecei Falei Senhor Que mistério é esse Eu estou em pecado Por acaso Eu fiz alguma coisa E na hora Meu irmão Eu senti o meu coração Ardeno E ai eu comecei Me deu um desânimo Que eu queria descer Meu irmão E eu queria ir embora E eu comecei a pensar Embora Em descer E de repente Eu falei assim Não esse negócio Não é comigo Deus Eu preciso De um sinal Eu preciso que o senhor Me deu um sinal Porque eu não posso acreditar Que os céus estão fechados Eu não posso acreditar Que tudo aquilo Que eu estou fazendo Não está na tua vontade Senhor Está chovendo Mas eu acredito Que o senhor Está nesse lugar Eu não posso retroceder Senhor Eu propositei Mas eu também Não posso ser hipócrita Ficar orando Com o coração Desse jeito Falei Senhor Me dá um sinal Eu quero ver Se o céu está aberto Meu irmão Do nada Meu irmão Abri um clarão De novo Eu comecei a ver A lua E as estrelas Meu irmão Meu irmão E eu comecei A dar glória a Deus Eu comecei a fazer O que você está fazendo Dando glória E acreditando E dizendo Senhor Eu sei que o senhor Está aqui E aí eu voltei a orar E aí o céu Fechou de novo Porque meu irmão O propósito de Deus Era fazer garoar Não era fazer O céu estar aberto E eu continuei No meu propósito Até o horário Que eu tinha determinado Com Deus Sabe qual é o nosso mal Meu irmão É que a gente desiste Muito fácil É que a gente desiste Muito fácil Deus tinha dito Para esses homens Pode esperar Que no terceiro dia Eu vou ressuscitar A Bíblia diz Que as mulheres Foram lá Disseram que ele ressuscitou E mesmo assim Eles desacreditaram Tem muita coisa Na sua vida Que não acontece Porque você desacredita Você sai Da presença de Deus Antes do tempo Você sai Da presença de Deus Antes dele começar A trabalhar Deus tem um propósito Meu irmão Eu vou aproveitar Porque eu já ia falar Mas o Digão já comentou Você pensa que esse menino Para tocar Meu irmão Como ele toca hoje Teve um tempo Meu irmão Precisou pagar um preço Foi treinar Teve dia De ele falar Não vou tocar Não vou Não vai o que? Vai tocar Por que meu irmão? Tem que saber Que Deus Está no controle Mas precisou De um tempo Demorou Ele não sentou ali No primeiro dia Ah, olha Estou tocando Eu comecei A fazer aula De teclado De novo Está eu A tia Ju A Vanessa O Roberto Fazendo aula Com a Cris E meu irmão Confesso Para você E não é Ciúmes Nem inveja Não é inveja Não posso falar inveja Mas meu irmão E não é Para prejudicar A Cris também Que eu sei Que Deus tem Não é para prejudicar Ela Mas eu falei Para ela Falei Fia Eu oro Para Deus Me dar o dom De eu acordar Amanhã tocando Seria bom Não é irmão Ia ficar Sem um aluno Mas Glória a Deus Só que não é Do jeito que a gente Quer Aí eu contei Para ela Nós conhecemos Uma moça Que ela toca Aquela harpa Grandona Meu irmão Ela dormiu Deus deu um sonho Ela dormiu Comprou o instrumento Dormiu Sem saber tocar Acordou tocando Mas era um propósito De Deus Meu irmão Agora Eu não posso fugir Do Ah não Já faz três dias Já três aulas Ah não Meu irmão Vamos até o fim O que Deus Propositou para você Vai Até O fim Deus tem um projeto Na tua vida Vai Até O fim As pessoas Pensam que é tudo fácil Hoje Amanhã Meu irmão Você semeia Você tem que esperar Nascer Para depois dar fruto Ai vou fazer isso Ai vou fazer aquilo Ai o cara Começa a fazer Três meses depois Ele Ai Então não está dando Isso aqui Não vai dar certo Assim meu irmão O negócio demora Para vingar demora Meu irmão O negócio não é assim não As coisas não funcionam Desse jeito meu irmão Que a gente quer Se fosse assim Era bom né Deus vou abrir Uma empresa amanhã Daqui um mês Eu já estou milionário Oh que bom Glória a Deus Seria bom Mas nada é assim meu irmão Nada Nada Deixa eu te falar uma coisa Se você colocar uma barraquinha de pipoca Na porta da igreja Meu irmão A Nilce vai querer te matar Mas pulando essa parte Pulando Esquece a Nilce Vamos voltar para a barraquinha Se você pôr a barraquinha ali meu irmão Vai levar um tempo para você começar a vender Porque a primeira pessoa vai passar Vai olhar Vai pensar Será que a pipoca é boa? Será que é gostoso mesmo? Ah tem muito Meu irmão O negócio vai levando tempo Não é do dia para a noite meu irmão Que vai acontecer As coisas vão acontecendo Gradativamente As coisas vão acontecendo aos poucos A Nilce montou a cantina Como o pastor Alindo disse É verdade Coloca a cantina ali Aí vai o pessoal perguntar Será que é boa? Será que não é? Será que eu como? Será que eu não como? Tal A gente não é boa Mas a gente come É brincadeira É bom A coxinha dela é caseira Meu irmão Come aqui em casa O negócio é mistério Estou te ajudando Hein Nilce Estou brincando A coxinha dela é boa Pode passar lá Se sobrar Ela vai querer cobrar de mim Irmão Faz isso não Pode comer Mas leva um tempo Meu irmão Sabe qual é o nosso mal? É que a gente A primeira coisa que acontece A gente pensa em Retroceder Na primeira dificuldade A gente pensa em voltar Na primeira dificuldade A gente vira as costas para Jesus Mas eu quero te dizer Uma coisa nesta noite Eu quero te dar uma palavra Deus não vai te deixar Dessa maneira Deus não vai te deixar Andar por caminhos errados Deus não vai te deixar Cego espiritualmente A Bíblia diz Meu irmão Que os olhos deles Estavam encobertos Mas você quer um segredo Meu irmão? Você quer um segredo? Vai lá no versículo 29 Eu vou te ensinar Um segredo Meu irmão Para Deus te tirar Do caminho Que você não quer andar Como que é pastor Para a gente ser abençoado Eu vou te dar um segredo Meu irmão Deus não tem nada Com covarde Meu irmão Eu costumo dizer isso Nos casamentos Muita gente não gosta Outro dia eu falei isso Quando acabou o casamento Um cara veio falar comigo É pastor Eu sou separado E não gostei do que o senhor falou Falei amém varão Eu vou fazer o que? Você não gostou Eu não posso agradar todo mundo Ele ficou bravo É além de tudo O senhor é ignorante Eu falei não Eu sou verdadeiro É diferente Ignorante é uma coisa Ser verdadeiro é outra Você não vai ouvir de mim O que você quer Eu continuo com a minha opinião É mas eu me separei Porque o senhor não conhece A minha história Eu falei não Se você separou Para mim Você continua sendo covarde Porque é mais fácil Você desistir Desistir irmão Os covardes sempre desistem É mais fácil eu trocar de mulher Do que tentar trabalhar A que eu tenho Ou trocar de marido Do que tentar fazer Ele virar a pessoa que eu quero Não que eu vou fazer virar o que eu quero Mas entender e colocar Para que a gente viva em comunhão Ah vamos trocar O covarde sempre desiste meu irmão O covarde nunca luta E eu estou falando da história Toda história tem dois lados Viu meu irmão Porque tem sempre aquele que luta Pelo casamento E aquele que não luta Geralmente meu irmão Você pega aí Na maioria A mulher vai ter O que está lutando Ele não é covarde Mas o que desiste é covarde Sempre tem um que luta E outro que não Isso é fato Talvez você diga Mas pastor Eu não desisti Eu lutei Amém irmão Você não cai Você separou Mas lutou E quem não quis Foi a outra parte Amém Glória a Deus Mas alguém teve que desistir Porque se alguém não desistisse Vocês estavam juntos É verdade ou não é? Não é verdade? E muitas vezes meu irmão Covarde desiste no meio do caminho Olha o que Jesus faz Quando chega no versículo 28 Meu irmão Diz assim Ao se aproximarem do povoado Para qual eles estavam indo Jesus fez como quem ia passar Mais adiante Mais longe Como se ele não ia parar Meu irmão Olha o segredo do capítulo 29 Mas eles insistiram Para que ele Ficasse Ali Meu irmão Insista para Deus Estar com você Insista para Jesus Cristo Estar no teu caminho Insista para Jesus Andar contigo Que ele vai fazer As escamas Dos teus olhos Caírem Se você insistir Para andar na presença de Deus Ele te abençoa Eu não sei o que você está vivendo O que você está passando Mas eu quero te dizer algo Nesta noite Insista Clame a Deus Porque ele tem resposta Para você Esta noite meu irmão É noite em que Deus Vai abrir teus olhos espirituais Se estava acontecendo alguma coisa Se por algum momento Você se desviou Se por algum momento Você saiu do caminho Deus nesta noite Vá abrir os teus olhos E te colocar na direção certa Sabe o que eu acho mais lindo Dessa história meu irmão? O que eu acho mais lindo Nessa história É que esses homens meu irmão Sentam com Jesus na mesa E a Bíblia diz meu irmão Que Jesus parte o pão E os olhos dele são abertos Primeiro meu irmão Que judeu não viajava à noite Judeu não anda à noite Até porque O perigo é muito grande Não tem luz nenhuma Aquilo que eu falei É pedra, montanha As cobras são venenosas E existe um tipo de cobra lá Que é uma das mais venenosas Que existe no mundo Está naquela região E aí meu irmão Os homens não andavam à noite Não tinham o costume Não era costume Tanto é meu irmão Que você vai ver No livro de Marcos E qualquer dia eu prego sobre isso Você vai ver No livro de Marcos Meu irmão Um homem Que chega para Jesus Curar o seu filho E diz assim Senhor O meu filho está enfermo Em casa E Jesus diz para ele Agora mesmo Ele está sendo curado E a Bíblia diz Que ele não volta para casa Porque era noite Meu irmão Pensa bem Você está com um filho em casa Doente para morrer E Jesus fala Que ele está curado Ele esperou para o outro dia A Bíblia conta Que quando ele chega No outro dia Na sua casa O menino já está brincando Jogando bola E aí ele chama o servo dele E o servo diz assim Ontem por volta De tal hora da noite Ele foi curado Na mesma hora Que Jesus tinha dito Mas meu irmão O que eu acho Mais bonito nessa história É que quando Caem as escamas Dos olhos desses homens Eles não se importam Com nada Eles não se importam Com o horário Eles não se importam Se é noite Eles não se importam Se vai ter cobra Eles não se importam Se o trajeto Vai ser difícil Se eu andei 11 quilômetros Vamos voltar agora Sabe o que é mais bonito Nessa história Que eles não esperam Para o outro dia Para estarem no lugar Em que Jesus queria Que eles estivessem Eles não esperam Para o outro dia Para voltar Para onde Jesus Os queriam Que era em Jerusalém A Bíblia diz Que eles voltam Na mesma hora Meu irmão Minha irmã Não espere para amanhã O que Deus pede Para você fazer hoje Não espere para amanhã Se Deus te quer No lugar hoje Volte para onde Deus te quer Deus te quer na presença dele Meu irmão Deus tem uma obra Para fazer na sua vida E meu irmão A Bíblia diz Que esses homens voltam Deus encurta o caminho Meu irmão Eles levaram o dia inteiro Porque a hora que as mulheres Presta atenção A hora que as mulheres Foram No sepulcro Por volta de 5 horas da manhã Presta atenção Por volta de 5 horas Já estou terminando Por volta de 5 horas da manhã A Bíblia diz Que quando elas voltam Eles vão embora Sai Então eles provavelmente 6 horas da manhã Deram linha de Jerusalém Que hora que eles estão chegando Em Emmaus 12 horas depois Meu irmão Quando a noite está Caindo Provavelmente 6 horas da tarde 7 horas da tarde Mais ou menos Da noite Que é a hora com o sol Mais ou menos Dependendo do dia Teve um dia lá Que era 9 horas Estava de dia ainda Mas vamos por 7 horas da noite A Bíblia diz Que eles voltam Na mesma hora Só que eles chegam Lá de madrugada Quem levou 12 horas Para ir Levou 6 Para voltar E as condições E as condições Diferentes Quem anda 12 horas Meu irmão Para voltar E andar 24 Porque seu corpo Já não aguenta mais Mas deixa eu te falar Uma coisa Meu irmão Quando você se posiciona E você vai Para onde Deus quer Deus encurta o caminho Deus traz Meu irmão Encurtamento do caminho Não é que o caminho Meu irmão É que Deus encurtou Para que ele chegasse antes Deus te abençoa Deus te coloca Meu irmão Aonde ele quer E nessa noite Não é diferente Meu irmão Ai pastor Mas talvez Faz 10 anos Meu irmão Se faz 10 anos Deus vai encurtar E vai fazer acontecer E ainda esse ano Você vai viver milagre Ainda esse ano Você vai viver A dupla honra de Deus Sabe por que? Porque você vai estar Onde Deus quer Que você esteja Você vai estar Onde Deus quer Que você esteja Meu irmão No caminho certo No lugar do milagre Meu irmão Tem um hino Que a gente canta No caminho do milagre É no caminho do milagre Que você vai estar Meu irmão É na posição certa E como é isso pastor? É voltando a sua vida Meu irmão Para uma vida de santidade Buscando a Deus Em oração Tendo namoro santo Meu irmão Tendo uma vida Em santidade Tem uns crentes Que o namoro dele É tão santo Meu irmão Tão santo Que tem mais fogo No namoro dele Que no Espírito Santo É mistério de Deus Meu irmão Negócio é É uns namoro Que é só glória E aleluia Meu irmão Meu irmão Eu tenho que pegar mesmo Porque meu irmão Jovem Está aí O mundo está oferecendo Um monte de coisa Para ele Está aí Se achando Achando que é o Bambambam Meu irmão Se você não se posicionar Se você não tomar Uma posição Você vai patinar Meu irmão Você vai patinar Meu irmão E eu posso te garantir Se você não se posicionar Deus não toma partido Ele vai Meu irmão Falar com você Seu coração vai ferver Mas quem tem que querer mudar É você Seu coração vai ferver O coração deles Fervia no caminho todo No meio do caminho Eles podiam ter falado Opa, pera, pera, pera É verdade Jesus falou que é Vamos voltar No meio do caminho Eles não podiam ter tido Estalo Opa, pera aí O que o senhor está falando É verdade Jesus falou que ia ressuscitar Jesus no começo da conversa Diz pra eles assim Olha o começo O começo da conversa De Jesus Como vocês são incrédulos Como vocês não creem Nos profetas Que vieram Foi o começo da conversa Meu irmão Eles podiam naquele momento Opa, pera aí senhor Por que você está falando Que a gente não crê Eles continuaram Vivendo como viviam Meu irmão Muda Muda meu irmão A sua maneira Muda o seu jeito de ser Muda como você É na sua empresa No seu trabalho Na sua escola Muda Porque Deus te quer Num caminho de milagre Meu irmão Deus te quer Num caminho do milagre Porque é no caminho Do milagre Que você vai viver A benção de Deus Deus te quer Num caminho do milagre Para viver o sobrenatural Meu irmão Emaus não era o caminho do milagre Tem muita gente Poder sobrenatural Sobre a tua vida Mas tem que estar na posição Meu irmão Fique de pé Eu quero orar por você Meu irmão Nós vamos encerrar Esse culto Porque Deus Nesta noite Vai abrir os teus olhos Espirituais Meu irmão Deus vai abrir os teus olhos Espirituais Meu irmão Como assim pastor Deus vai abrir Deus vai abrir Porque você não vai Para Emmaus Você não vai ficar em Emmaus Se você chegou em Emmaus Hoje Deus está falando É hora de voltar É hora de sair de Emmaus Porque Emmaus Não tem nada de bom Emmaus É uma cidadezinha Meu irmão Que não tinha nada Para oferecer Talvez o lugar Que você foi Meu irmão Não tem nada Para te oferecer Nada de bom O caminho Que você trilhou Não vai te levar Para lugar nenhum É tempo de mudar Meu irmão É tempo de mudar Meu irmão E Deus vai fazer Cair as camas Dos teus olhos Você talvez Meu irmão Vai nesta noite Sonhar Com aquilo que precisa Ser mudado Talvez Deus Vai te dar Interpretação E você vai falar Opa Pera aí Isso aqui Eu não vou fazer mais não Se o teu namorado Falar para você assim Prova que você me ama Porque você não quer Fazer sexo comigo Você quer parar Você fala assim Eu vou provar Que eu te amo Está acabado O relacionamento agora Prova para ele Que você ama Diz para ele assim Está acabado Porque entre você E Deus Eu escolho Deus Eu escolho voltar Eu não quero ficar Em Emmaus Se o lugar que você Trabalha Meu irmão Está te fazendo pecar Chega para o seu patrão E diz assim Olha Eu preciso Voltar Para o caminho de Deus Aqui eu não quero Ficar mais Meu irmão Deus quer você Em santidade Deus quer você Em santidade Porque como o Senhor Meu irmão Deu a estes homens Uma nova oportunidade E eles aproveitaram Viver o milagre Viver o sobrenatural Eles puderam voltar Meu irmão A Bíblia diz Que eles participaram Do dia de Pentecoste Foram cheio Do Espírito Santo Eles puderam estar ali Meu irmão Recebendo autoridade Eu quero dizer Para você Nesta noite Deus te chamou Aqui você Deus te chamou Você aqui Nesta noite Porque Ele quer derramar Sobre você Uma nova unção Ele quer derramar Do teu Espírito Sobre a tua vida Abrava Sorrecai Feche seus olhos Eu vou orar Deus em nome de Jesus Nesta noite Pai Eu quero clamar Senhor E te pedir Ó Deus Senhor Todo engano Toda escama De Satanás Toda palavra De mentira Que fez com que O teu povo Ó Pai Por algum momento Desistisse Que trouxe Frustração No coração Que por um momento Ó Pai Fez com que Senhor O desânimo Ó Pai Ó Deus Viesse Sobre a vida Dos teus filhos E filhas Nesta noite Senhor Eu quero te pedir Arranca isso Ó Deus E derrama Senhor Uma nova unção E derrama Senhor Ó Deus Renova Renova Pai Em nome de Jesus Pois eu sei Que tudo Pode esmutar Dá uma nova visão Senhor Quando encontrar contigo Senhor Mostra Senhor Aquilo que tu queres É o que eu te peço Senhor Em nome de Jesus Chará Canta Lavar Surricar No caminho Do milagre Estou Sei que tu irás Passar Por aqui Então guardarei Comigo A fé E a esperança Em meu coração Não me deixarás morrer Sem te ver Pois eu sei Que tudo Pode esmutar Quando encontrar contigo Jesus Vindo Jesus E sairá Não te deixarei Sem meu milagre É isso que Deus vai fazer É isso que Deus vai fazer Clamarei Até tua atenção Não chamar Se preciso Uma multidão Ouverei Só pra te tocar Não te deixarás Não te deixarás morrer Não te deixarás morrer Se preciso É isso que Deus vai fazer É isso que Deus vai fazer Em nome de Jesus Visita Deus Visita Deus Visita Deus Visita Deus Visita os teus filhos Visita tuas filhas Visita com renovo Clua a Deus Sarapai É nome de Jesus O que preciso O que preciso fazer Pra que eu possa viver Tuas promessas e sonhos Estou disposto a deixar Tudo pra te buscar E viver Teus milagres O que preciso fazer O que preciso fazer Pra que eu possa viver Tuas promessas e sonhos Estou disposto a deixar Tudo pra te buscar E viver Teus milagres Eu não te deixarei Não te deixarei Sem meu milagre Vem Clamarei Clamarei Até tua Atenção Chamar Se preciso Uma multidão Romperei Romperei Só pra Te tocar Não te deixarei Não te deixarei Sem meu milagre Sem meu milagre Vem Clamarei Até tua Atenção Chamar Se preciso Uma multidão Romperei Romperei Só pra Te tocar Romperei só pra te tocar Romperei só pra te tocar Mais uma vez, romperei Romperei só pra te tocar Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Amém? A receita tá aí, meu irmão Pra gente ser melhor pra Deus, amém? Tá aí o que você tem que fazer, o que eu tenho que fazer, amém? Esse louvor aqui me fez lembrar algo que o pastor Arlindo falou na quarta-feira Se algo que você for fazer vai interferir entre você e o Espírito Santo de Deus, não faça, amém? Romperei só pra te tocar, rompa o seu eu Rompa os seus desejos, as suas vontades, amém? Vai valer a pena Não deixa que nada apague a chama Porque o que você conquistou hoje e amanhã pra você perder é rapidinho se você não vigiar Mas eu sei que o Senhor tá nos instruindo porque Ele confia em nós e sabe que a gente vai vencer, amém? O Senhor confia em mim e na tua vida Levante as suas mãos para o céu Mas antes de eu falar aqui, vira pro teu irmão e fala assim Você é muito importante pra Deus Eu não sou... Eu ainda não sou pai, mas pela fé esse ano aqui, minha esposa vai engravidar, amém? Só que você que é pai, quando você puxa a orelha do seu filho, você tá querendo o mal dele? Amém O Senhor Ele puxa a orelha bem devagarzinho assim, porque Ele te quer bem do lado dele, amém? Não pode ter nada que nos separe de Cristo O Senhor te quer sem mancha, amém? Sem mancha Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Que as ricas e doces consolações do Espírito Santo de Deus Esteja sobre a minha e a tua vida, meu irmão Amém Desde agora e para todos sempre Só os apaixonados por Cristo Só a igreja lavada e remida no sangue do Senhor diz, bem alto Amém Aplauda Senhor Eu não te deixarei Não te deixarei Sem meu milagre Vê Camarei até Tua